Música Vereador, como a Câmara de Guarujá se preparou economicamente para esse ano que tem tudo para ser um ano difícil assim no país? O país vai passar por uma fase difícil, porém as câmaras municipais, elas recebem uma verba já carimbada do governo. Então quando começa o ano, cada câmara já sabe o seu orçamento, porque nós temos só um orçamento. É diferente dos governos, os governos recebem receita por várias frentes, a câmara não, é só essa frente. Então o que a câmara tem que fazer para ajudar o governo é ter o máximo que puder economizar para tentar devolver alguma coisa para o governo para ajudar os governos. Mas a câmara já praticamente, o orçamento da câmara, praticamente 90% dele já está amarrado a um processo. E ainda quando você tem, no nosso caso, ainda que nós tivemos um declínio de receita da câmara por censo de IBGE, você já tem um orçamento. O ano passado tivemos que cortar algumas despesas no final do ano para poder chegar ao final da folha. Para terminar o orçamento, gastar menos do que poderíamos, entendeu? E vereador, eu queria saber quais são os principais projetos para esse ano, agora ou 2015? Bom, como eu assumi a câmara agora, nós continuamos com o posicionamento de independência, de poderes harmônicos, respeitando os outros poderes, mas tendo a nossa independência de poder. O que nós queremos fazer nesse ano é tentar levar para a comunidade um canal de comunicação com a comunidade, que ela entenda o verdadeiro papel do vereador, a função, até onde o vereador pode realmente mudar algo dentro do processo, e com que ela participe das ações da câmara e das discussões da câmara. E outra coisa, vereador, eu queria saber qual é a área mais emergencial, é saúde, educação, segurança? Eu acho que emergencial sempre vai ser os três, né? Porque uma depende da outra, né? Eu acho agora, a número um é a educação, que é a educação de qualidade, você melhora as outras áreas, quer dizer, se você tem um povo mais educado, educado no sentido de conhecimento, você tem menos problemas na segurança. E se você tem conhecimento, você tem menos problemas na saúde, porque você vai fazer prevenção. Então, quando eu discuto esses temas, eu acho que tem que investir em educação de segurança, educação de saúde. Com isso, você tem menos emergências, com menos emergências, você tem menos gastos, com menos gastos, você consegue atender mais pessoas. Então, eu acho que é um processo que é natural, e aí eu acho que os governos têm que se focar nisso.